Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Broke porque eu vi que tinha uma atualização Teve uma atualização E eu quero ver Vamos ver se tem carro novo, gente Pelo visto Ai, tem casa nova Ai, 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 ai Ai gente, tem casa nova Amo quando tem casa nova Calma, será que tem Premium ou só normal? Engraçado Que na época que eu não era premium Tinha aquelas casas mó feias Tudo feia Agora eu tenho premium, eu posso pegar qualquer casa que eu quiser Vem as casas que não são premium Mó linda Olha aqui, gente Gente, olha que legal É tipo um Eu ia falar que é um circo É tipo uma fazenda Assim, não liga Eu tinha dado uma lagada Sai daqui O que que tu quer? Moça Sai daqui Tá, gente Desculpa É que sempre tem gente querendo invadir a casa, né? Tá Então Aqui tem espantalho É, aqui tem balde de água e coisa Aqui em cima Gente, quero ver Será que liga? Liga, gente Que legal Gente, que legal Ah, tem como abrir aqui Não precisa pular por cima não, tá, gente? Sou meio abestada Aqui pra pôr cavalo, né? Engraçado que eu fico pulando por cima Tá O que que é isso, gente? Ah, tá O negócio aqui fica girando E aqui é um negócio pra pegar Ah, tem como pegar É, deve ter coisa nova aqui, então Vamos ver É, pelo que eu saiba Eu não tinha esse negócio aí Aqui no inventário, mas Nossa Não tem, mas Beleza Agora Bora ver a casa Dá um close nessa casa, gente Que fofo Vamos entrar aí Ah, gente Nossa É uma Tipo É uma bem pequenininha Bem sítio mesmo Que lindo Olha aqui Tem quadro, gente Vamos ver Winter O que que é winter? Gente, o que que mudou? Calma aí Bora pesquisar a tradução de winter Não liga que eu tô em um server Que não é da minha língua Não me pergunte que língua que é Essa, mas Porque É de Ai É inverno Eu pesquisei em espanhol, tá, gente? Mas Será que é inverno mesmo? Que tá em espanhol Calma aí Eu acho que é em inglês, né? Winter Winter Aqui eu botei É inverno Nossa, eu deixei nu Tá, mas o que que muda? Ah Aqui fora muda Gente, mudou alguma coisa aqui fora Vocês viram? Aqui Gente Calma Vamos lá fora ver Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu botei galinha? O que que é corn? Ah, tá Eu acho que aqui decide o que que é plantado É Aí tem Os Esse Vamos ver outro aí Nossa O louco O louco As árvores Pumpkin Abóbora Dead Tá, é esse aí Tá É Noni Ah, dei não é nada, né? Eu quero deixar Corn Corn Tá, gente Bora explorar aqui Melhor a casa por dentro Nossa, eu achei ela bem Rústica Assim, sabe? Eu gostei muito dessa casa Vamos ver se tem comida Joder Se tiver Amei a casa Tem Adorei, gente Garota Vem Pensa em comida Eu É Sério, gente Eu amei Mas será que Não ficaria melhor Se tivesse uma parede aqui Com a porta Não sei, mas Vamos pintar a casa De que cor? Vamos pôr Aqui, ó Uma cor bem bonita Isso Tá E aqui o banheiro Gente, amei a casa Pra combinar Bora pegar um carro Calma Eu ia pedir qual que combina, né? Mas tem dois Que mais combina Tem o que mais combina Que é o cavalo E tem a bicicleta também Mas a bicicleta Não vai ter como deixar lá Então bora de cavalo Cadê o cavalo? Eu coloquei o cavalo Cadê o cavalo? Aqui Eu acho que eu sou míope, tá, gente? Gente Quando eu Se eu ganhar mais Robux Não se preocupe Eu vou comprar esse negócio aqui Quanto custa? Ai, gente É baratinho até Sessenta Mas eu não Ai, gente Aqui a pobretona Só tem um Robux Mas Vamos pôr o cavalo aqui Uh É Tá bom, gente É Desculpa Eu vou abrir aqui Ó, se vai barulho de fundo Não ligue É que a ventaninha aqui Está bem Bem Não sei como que eu digo Tá, gente? Vai fechar Calma Aqui Fecha 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 Tá É Como é que eu vou pegar? Não, bora de cavalo Gente Pra combinar Bora fazer um look tipo Mais Boiadeira Assim Mas só Bora esperar amanhecer um pouco Porque está de noite Então acho que fica meio ruim Esquece, gente Eu não tenho paciência Pra ficar esperando, não Então bora lá É Vamos começar Com o cabelo É Vamos pôr Eu quero um marrom Calma E se a gente pôr É Calma aí Esse aqui Esse aqui Que cor? Olha Agora o chapéu Até que eu gostei daquele Mas Se eu encontrar outro Eu vou usar outro, gente Tá, gente Mas Beleza Deixa eu ver Esse aqui Ai, agora eu não sei Gente Estou em dúvida Ou esse Esse aqui Fica muito na cara Tá bom, mas, gente Tá bom, mas, gente Quando Eu terminar A minha skin Eu volto com Misericórdia É Quando eu terminar A minha skin Eu volto com vocês Mas agora Foca na transição De milhões Uh, gente Terminei Olha aqui Ficou assim Eu não usei nada Premium, gente Eu usei tudo Grátis Grátis No caso É O que vocês acharam? Até que ficou bem Boiadeira, né Então Pra ficar mais ainda Bora É Deixar uma vibe Bora lá pegar o cavalinho Camer Ai, deixa eu abrir o portão Porque eu já queria ir Sem o portão aberto Mas Olha aqui, gente É bem Opa, cavalinho Opa, cavalinho Opa, cavalinho Acabou que assim quase não dá pra ver, né Mas assim também não Por causa que tá de noite Aí é bem ruim Opa, cavalinho Opa, cavalinho Potocó, potocó Gente, acabou de passar o carro da polícia aqui, ó Hum Gente Tá Opa, cavalinho Opa, cavalinho Potocó, potocó, potocó Uh Mas então, gente E é isso aí o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar o seu like E se inscrever aqui no canal Tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau Iupi